Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição O bicho vindo, moleque Socorro, aí fodeu, aí fodeu Socorro Ah, duvido uns 5k de Blitz Com a Ellie e o Holy Legend, eu duvido Que? Forros do mais desgraçado Pira da puta, quero ver Nossa, tomei no cu, véi Errou Ah, maluco, roubou minha kill Na cara de pau Tô correndo seca atrás do maluco, véi Vou dar um seu buceta Já morreu Bora, vambora andando, vambora andando Errei Tomou o seu buceta Morri pro choque Desgraça Peguei algumas placas de cerâmica malística Tira o pé da minha janta, Igor Hora da bomba comprometida Planejar de acordo Mano, tem demência Sei que eu gosto Tá comigo aqui que tá Vem, vem, vem que tá Vem que tá Ah, não Só o seu canal Vem, 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 vem Caralho, quero que eu peguei Tem algum maluco aí Chegando aqui Defusa comigo aqui. Na boca, se não tiver Frost, nem Lesion, nem ela, a gente tá feito. Já foi um. Já foi dois. Já foi três. Estou aqui em cima comigo. Já vai? Caiu. Peguei. Segura esse double kill, moleque. Oi, Chica. Cadê meu double kill? Ah, eu não sei. O que é bom, moleque? O que é bom, moleque? Eita porra. Esse HS que eu dei agora. Falei que eu não tô jogando, pô. Ai, meu jogo até bugou. Opa, já vai fi. Falei. 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 Filha da mãe, fugiu. O Bleacher tá com a C4, mano. Falei, cara. Falei. 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 Meu Deus do céu. Falei. 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 Ah, é ridículo Ele tancar um C4 é ridículo Morreu Derrubou só Corre, Berg É, não quis matar, viu Não quis matar, você fodeu Tá plantando, tá plantando Tá plantando, tá plantando Corre, Berg Agora que é hora, agora que é hora Mostra que isso é um ouro Se tivesse dado, eu prefiro, mano Ah, você cagada, filalógio